E aí galera beleza galera trazendo aqui para vocês mais um vídeo das de antes de cara que vocês já estão observando essa imagem aí talvez alguns já sabem talvez outros não mas vou estar logo falando aqui para vocês esse início aqui para a gente dar continuidade aqui no conteúdo galera é isso aqui é uma revista que a farm lançou aí né a gente lançou aí né do farm simulante aí tem o nome ali ó é oficial magazine né tá eu tô falando assim na hora né mas é uma revista que é oficial aqui da gente tá bom aqui vai estar contando um pouquinho sobre o fs23 também vai falar um pouco sobre a história né do dos caras aí que trabalharam aqui pelo menos a gente consegue observar um pouco das histórias em top 25 modos aqui né tá mostrando aqui do lado aqui então tem bastante coisa que o cara vai falar que ele durante a sua adolescência e a sua juventude era muito fã e aí ele foi e se formou em ciência da computação galera tá para desenvolver este game que temos trabalho no desenvolvimento deste game tá bom aqui é galera tá eu não tô na capa aqui ainda vou já descer aqui para vocês eu quero falar para vocês o seguinte a revista está disponível para qualquer um quiser comprar tá não tem na linguagem portuguesa né ou seja na língua de porta em português mas você vai encontrar em inglês é eu andei espanhol e entre outros e vai ser lançado a segunda temporada também tá então vamos aqui que você tá mostrando para vocês aqui um pouco sobre o que você vai encontrar na revista aqui tá vou passando aqui porque tá tudo em inglês aqui tá bom então eu vou passando aqui e vocês vão dando aquela breve olhada né rapidinho e nas imagens tá bom talvez eu passo um pouco rápido talvez um pouco mais lento mas aqui vocês vão observando com as imagens aqui a orientação que são os desenvolvedores enquanto pouco da história isso aqui fala sobre fs 22 tá bom é galera é isso aqui ó tá tá mostrando para vocês uma previsualização do farm tem várias informações orientações e algumas dicas e possui também algumas máquinas aqui algumas ferramentas que não foi lançado não foi mostrado ainda galera tá tem nesta revista também tá bom é fala um pouquinho aqui do desenvolvimento de alguns animais fala também sobre as estações né já até sabemos fala também sobre as estações fala também sobre a diferente forma de estação né a diferente forma de trabalho que você pode ter nessa fazenda tem umas coisas bastante legais aqui para vocês tá é aqui aqui conta um pouco da história o fato aqui né aqui eles explicam um pouquinho do desenvolvimento o que ocorreu porque se formaram a ciência da computação na que mostra o desenvolvimento aí né de um trator porque vocês ficam imaginando como que acontece estão mostrando aí beleza é vou mostrar pra vocês aqui galera uma máquina que tem que uma ferramenta aqui tá vamos sair com a ferramenta essa ferramenta que se desarde que olha só essa ferramenta aqui embaixo tem diferentes carros para diferentes pisos está para você fazer seu empilhamento não tem essa ferramenta aí nós não tinha tem alguns detalhezinhos aqui é vamos descer mais um pouquinho vou falar aqui a você possui um trator com gps aqui tá bom e esses tratores eles e os funcionários que vai estar auxiliando e bastante né na nessa revista ele conta um pouquinho dessa experiência fala o que é realmente um grande desenvolvimento né como como diz a mão na roda então tipo assim é para você que vai precisar de um trabalhador é como se os caras tivesse disposto a te ajudar os caras que eu falo são os funcionários que vai estar trabalhando para você na sua propriedade e os tratores com gps e mais uma série de coisas que esses tratores terão aí que vai trazer um grande desenvolvimento esses tratores eles estão altamente tecnológico tá bom que vai te auxiliar demais um trator desse vai fazer bastante um grande serviço para você tem essas imagens aí e tem esse gigante aqui ó este monstro aqui tá bom ele tem uma aparência de um meio caminhão aí e ele tem aqui ó 18.9 tonelada ele é um monstro tá um monstro ele vai poder transportar aí em grandes toneladas em longas distâncias tá não é só isso não tem mais algumas informações aqui que mostra mais um pouquinho sobre ele tem aparelho de caminhão ele faz um papel também de caminhão tá tem a roçadeira manual né parece difícil mas segundo eles vai ser uma coisa bem prática aqui para você poder trabalhar com essa roçadeira manual é as mesmas mesmo manejo aí a mesma técnica para quem vai trabalhar com os tratores aí você precisa pegar uma técnica para você fazer e aparar sua grama né a tem seus pulverizadores em aqui né que dependendo da sua cultura a você vai abrir a terra em quando nós já vimos só o tipo de máquina que nós temos aqui também para colher a madeira galera e tem muito mais coisas aí é bom muito mais é vou parando por aqui depois a gente pode trazer mais um vídeo para vocês continuando aqui aqui explicando para vocês mais detalhes o que terá mais para frente aí é parando aqui e continuando a falar com vocês é essa ferramenta aqui né de cortar madeira aqui vai ser interessante então você vai poder abrir a sua terra né você terá estações do ano diferente e ele também fala sobre elas daninhas tá bom é tem esse novo recurso agora disponibilizado e que as ervas daninhas vai interromper fazer ou vai atrapalhar a sua cultura sua produção e você precisa trabalhar em cima da erva daninha para que ela não se desenvolva então tá ficando top 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 viu é vou ficando por aqui até o próximo vídeo com mais informações para vocês beleza fui